Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O Brasil acaba de receber mais um título de patrimônio mundial da Unesco. Do Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago conta para a gente. Paraty e Ilha Grande, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, receberam nesta sexta-feira o título de patrimônio mundial da Unesco. É o primeiro sítio misto do Brasil, ou seja, reconhecido tanto pela cultura quanto pela biodiversidade. O anúncio foi feito em Baku, no Azerbaijão, durante reunião do Comitê do Patrimônio Mundial das Nações Unidas. O título abrange uma área de quase 149 mil hectares, onde estão os Parques Nacional da Serra da Bocaina e o Estadual da Ilha Grande, a Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul e a Área de Proteção Ambiental de Cairo Sul. Lá vivem comunidades indígenas, quilombolas e caissaras, que preservam costumes dos antepassados. Foram mais de 10 anos de espera e, com o anúncio, são 22 bens brasileiros na lista de sítios de excepcional valor universal da Unesco. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo Agora. A partir de agora, crianças inscritas no Cadastro Único, que é a porta de entrada para vários programas sociais do governo federal, vão ser incluídas no Criança Feliz. A medida vai permitir o atendimento de mais 420 mil brasileirinhos. O Criança Feliz é voltado para os primeiros dias da vida de uma pessoa. Técnicos visitam as casas das famílias de baixa renda toda semana. Bom dia, dona Núbia. Tudo bem? E o Emerson? Tá bonzinho. Sou visitadora do programa Criança Feliz, de Pacatuba, Sergipe. Eu tô achando muito bom pra ele, pra ele e pra mim, né? Porque é uma experiência, porque eu não sabia, infelizmente, mais de cinco filhos e não tinha essa experiência que eu tenho agora com ele assim. Eles acompanham o desenvolvimento das gestantes e ajudam as famílias a estimular as crianças até os 3 anos de idade. Foram feitas mais de 16 milhões de visitas domiciliares desde que o programa foi criado, em 2016. Mais de 670 mil crianças e gestantes foram atendidas em mais de 2.600 municípios. A ideia do Criança Feliz é estimular os bebês de famílias de baixa renda numa fase fundamental para o desenvolvimento humano, a primeira infância. Estudos apontam que tudo que o bebê aprende até os 3 anos de vida tem impacto importante para o futuro. O estímulo que você dá aos 3 anos de vida, nos primeiros mil dias de vida de uma criança, são fundamentais para o que a criança será na sua fase adulta. Então, o programa Criança Feliz conseguiu isso. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto